Oi! Tô aqui inventando moda. O que será que eu vou fazer hoje? Tô com um crepe aqui, ó, lindinho, mas é trabalhoso esse tecido. É mole, é ruim de cortar, é ruim de montar pra costurar, mas vamos ver o que é que vai sair dessa vez. Depois eu mostro. Fiz uma saia, um trameirão, com fogo escuro, elástico atrás, uma aberturinha, vai até a canela. É isso aí. Simples, mas foi o que eu fiz. Ah, essa blusinha também, ela foi eu quem fiz, mas já tem um tempinho já. Tá? Tchau. 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 Tchau.